Oi, cara de boi! Eu tô aí com essa cara de neném, cara de que acabou de acordar no hotel por aí, muda fora. Mas essa cara de neném vai se transformar com o maquiajão que vocês vão aprender hoje. Se liga só! E aí, gostou? É, pode ver aí, ó. O poder da maquiagem. Então já deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo. E lá, se inscreve no canal. E a primeira coisa que eu vou usar nessa maquiagem é o quê? É a sobrancelha, né? Porque às vezes eu começo pelo olho, às vezes eu começo pela pele. Hoje eu vou começar pela sobrancelha. Por quê? Porque sim. E o que eu tô usando é uma paradinha que eu comprei, assim, que eu achei mamão com açúcar, assim, sabe? Mão na roda. Porque eu passei a minha vida toda fazendo a sobrancelha usando sombra. Então era sombra aqui, sombra lá. Mudava a marca da sombra e tudo mais. E aí eu resolvi dar uma chance, assim, pra esses pincelzinhos, ou digamos, canetinhas, lapisinhos de sobrancelha. E, cara, nossa, melhorou muito a minha vida, assim. Me maquiei na metade do tempo. Porque ele é bem fininho. E eu só aplico lá. Eu já vou fazendo os desenhos. Eu consigo fazer aqueles detalhes no início da sobrancelha. Que vocês viram que a parte do final da sobrancelha eu deixo bem preenchida. Mas a parte do início eu faço uns risquinhos só pra ficar aquela coisa, assim, bem preenchida. Mas não é a sobrancelha que tá aturando. Tem diferença. Beleza. Terminei de contornar a minha sobrancelha. Agora eu vou contornar a minha sobrancelha de novo. Eu tô usando esse corretivo líquido aí, ó. Fit Me da Maybelline. Que eu achei maravilhoso. Porque ele também é muito prático, assim. Eu tô nessa vibe de coisas práticas da minha vida. Eu passei em volta, mas vocês estão vendo que eu não passei ali encostando a sobrancelha. Eu dei uma distância. E aí eu vim com um pincel de precisão. E com ele eu fui fazendo toda a parte do contorno. Com bastante calma. Com bastante cuidado. Quando eu vi que tava certinho, eu fui com um pincel maior e espalhei. Fiz a mesma coisa em outra sobrancelha. Vocês estão acostumados a me ver usando sempre a mesma maquiagem. Por isso hoje eu resolvi fazer algo bem diferente. Bem vermelhão. Não precisa se desesperar. Porque semana que vem eu já estou usando a mesma maquiagem de novo, tá? Que vocês ficam sempre... Ai, eu gosto de você com a maquiagem sempre. Mas ninguém aguenta ficar com a mesma maquiagem todo dia, certo? Pra começar, eu peguei uma sombra que não é nem marrom, nem muito vermelha. É um marrom terroso. E fui fazendo aquele esfumado maravilhoso, bem potente, bem grande, bem lindo. Com bastante calma, porque eu quis deixar ele bem esfumado dessa vez. E aí eu peguei um vermelho, que era bem vermelho, quase indo pro laranja. E eu fiz toda aquela parte externa do meu olho. Reparem que agora eu estou usando um pincel um pouquinho menor. E eu estou fazendo com bastante cuidado. Primeiro eu faço perto dos meus cílios. E aí com o que sobra no pincel eu vou levando pra cima. Pra não ficar aquela coisa grotesca, aquela coisa que se misturou com a sombra de cima. Na verdade é isso. Que tem que se misturar com a sombra de cima. Mas uma não pode apagar a outra. E é aí que começa a maquiagem diferente da que eu faço sempre. Porque até agora tá a mesma coisa, né? A mesma sombra vermelha eu vou passar no canto interno do meu olho. E vai ficar aquele meinho ali, ó. Aquele meinho branquinho, aquele meinho clarinho. E eu vou deixar ele ali. Depois eu peguei um corretivo e aquele pincelzinho de precisão. O mesmo que eu usei pra contornar a minha sobrancelha. E ali em cima, na parte do meio, bem na linhazinha. É como se eu estivesse fazendo um cut crease. Só que a diferença é que o cut crease você começa lá no começo da pálpebra. E esse eu já tô começando no meio. Eu tô fazendo como se fosse uma ponte, sabe? Parte do meio é mais gordinha. E aí ele começa mais fininho. Eu acho que esse é o tipo de coisa que vocês vão ver melhor do que eu explicando. Então assista aí. Terminei, ficou bonitinho. Vocês viram que não tem segredo. Quando eu comecei a me maquiar, eu tinha muita dificuldade pra fazer cut crease. Meu Deus do céu, era tipo... Deus na terra e cut crease... Não, calma. Errei. Deixa. Vocês entenderam. E depois eu fui descobrindo que é só você ter calma, ter paciência e fazer bem devagar mesmo. Enfim, peguei uma sombra cintilante e passei ali em cima pra selar e pra ficar bem brilhosinho. Vocês viram que ficou só o meio. A mesma sombra cintilante eu passei no canto interno dos olhos. E aproveitei e dei uma reforçada na parte do sombreado ali em cima. A mesma sombra laranja que eu passei ali no canto, eu passei na parte de baixo também. Então ficou aquele olho bem vermelho. Lindo! Amo, 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 amo. E se você tá achando estranho, olha só, gente. Não é estranho não, é lindo. Porque é tendência, tá entendendo? O negócio de tendência, assim? Que Gisele Bicha tá usando, que não sei o que lá tá usando. Não lembro o nome demais, ninguém tá usando. Sei que geral tá usando. Então não me julguem, que é maravilhoso. Terminei o olho, fiz aquele delineado gatinho que vocês já estão acostumados. Porque a gente consegue ousar, a gente consegue. A gente consegue fazer uma coisa diferente, a gente consegue. Mas fugir do delineado é uma coisa muito complicada. Pausei o olho por enquanto e vamos para a pele. Eu tô usando essa misturinha aqui que eu comprei no AliExpress. Que é como se fosse um farsalho, só que xinglingue, sabe qual é? Porque eu acho farsalho muito caro, assim e tal. Enfim, não sei o que é. Passei ali uma boa camada no rosto, porque eu tô aqui numa região que é muito fria. Então meu rosto fica tudo ressecado, tudo descascando. Então nessas horas a gente precisa de um milagre. Deixei a pele ainda molhada. E aí eu peguei a base, coloquei no meu pincel. Tô usando essa base da Bon Joie, que é 123 Perfect. Número 53. Mas eu não sei, vocês vão comprar a base? Eu acho que não, né? Então enfim, vou continuar falando, né? E fui espalhando ali na pele. De volta com o corretivo da Maybelline. Eu passei ali, fiz um raiozinho de sol. Embaixo dos olhos. Dos dois olhos, né? Também ali, ó, na parte do bigodinho de chinês, sabe? Também passei um pouquinho de corretivo. Ali embaixo na boca, pra dar aquela levantada, aquela alegria. No queixinho, que eu sempre gosto. Uma parte ali do maxilar. E fiz um coração lindo na testa. Porque sim, que eu achei que ia ficar muito fofo. Com o mesmo pincel, eu fui espalhando tudo. Sem deixar nenhuma marca de pincel. Fazendo com cuidado também. Cuidando pra não esfregar muito o pincel. Porque senão ele retira todo o corretivo. E não é isso que a gente quer, né? A gente tem que economizar produto aqui, né? Porque nós não é louco. Nós não é louco. Pegando esse contorno, bronzer... Não sei, cada um chama de uma coisa. Eu não sei a diferença entre o contorno e... Enfim, peguei com o pincel. E passei ali na minha bochechinha. Aquela parte docinha do maxilar. Também passei um pouco na testa. Pra dar aquela reduzida na nossa testância, né? Embaixo da boca, pra aumentar a boca. Olha a diferença. Na papada, pra reduzir a papada. E no nariz, pra reduzir o nariz. Corretivo, dessa vez, eu estou usando de um jeito diferente do que eu sempre uso. Que é assim. Eu não estou passando só na maçãzinha do osso, como eu sempre faço. Eu estou levando para a direção das orelhas. Eu sempre fui meio avessar esse tipo de coisa. Mas eu falei assim, vamos testar aí. Olha que eu gostei. O iluminador, assim, bafo, gente. Babado, assim, ó. Olha só. Não vou nem divulgar muito, porque é caro, bichinho. O nome dele é Beca. E por isso que vocês conseguem ver que ele cabe, assim, ó. Na palma da minha mão. Porque eu comprei a miniatura. Fica a dica. Ah, mas a miniatura, vamos dizer, né? Vai durar três anos, né? Então, tá valendo. E o batom, já que estamos falando de ousar, eu resolvi passar um batom escuro. Depois de três anos, usando o mesmo batom. Agora eu passei um batom escuro e eu fiquei me sentindo ótima. Tenho que dizer, de vez em quando é bom. E foi assim que ficou minha maquiagem super glow, super brilhosa, super... Pá, assim, cheguei. Tava na sociedade. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!